Olá Little Diva, tudo bem com vocês meus amores? Então o vídeo de hoje é de cabelo minha gente Trouxe 4 penteadinhos super fáceis de fazer, inspirados no Tumblr, sim minha gente Que agora tá rolando de tudo aqui né, Tumblr, Tumblr, Tumblr Confesso pra vocês gente que eu tentei fazer um Tumblr há 30 mil anos atrás, na verdade eu fiz Só que eu não me adaptei muito bem, eu achei meio confuso e tal, então eu larguei de mão Deve ter a conta até hoje lá, mas eu não uso Mas eu acho assim, eu adoro a maquiagem, os penteados, estilosos, etc né, que a gringa, a galeria assim usa Eu gosto bastante, aqui não é tão comum né, então as vezes quando eu saio de um penteado assim meio né, desse estilo As pessoas meio que ficam me olhando assim e pá, não sei o que, é normal né, cidade que não ouve, é desse jeito Bom, essa maquiagem aqui já está no canal, ok, que também foi inspirada no Tumblr, só vocês procurarem aqui E é isso aí, vamos então acompanhar esse tutorial Bom gente, o primeiro penteado é super fácil, você só vai repartir o seu cabelo ali, deixar certinho ao meio Separar a sua franja se você tiver ou deixa uma parte do cabelo pra frente que fica bem legal E você vai fazer um coque e vai dar um nó Gente, se eu consigo fazer no meu cabelo que é pequeno, você também consegue Bom gente, o nosso segundo penteado eu adoro Você vai separar uma parte do seu cabelo de cima, vai deixar bem arrumadinho E vai fazer um coque no meio da cabeça Aí eu vou usar uma liguinha, tá gente? Vocês podem usar uma xuxinha, mas o meu cabelo tá curtinho, então dá pra usar uma liguinha E uma coisa que eu gosto muito de fazer é puxar e puxando pra ele ficar mais volumoso Nosso terceiro penteado é a minha paixão, eu tô adorando fazer esse penteado É muito simples, você vai repartir o seu cabelo ao meio e fazer dois coquinhos, um de cada lado Sempre dando aquela puxadinha pra ficar mais cheio o coque, com mais volume E pra finalizar eu gosto de puxar umas pelujinhas de cabelo pra dar um charme Bom gente, o nosso quarto penteado é super simples Você vai fazer um rabo, puxar um pouquinho do seu cabelo, tá? E você vai fazer um rabo bem apertadinho Em cima, assim, bem perto mesmo da sua raiz, tá? E vai dar uma repuxadinha Pra quem tem o cabelo grande, então esse penteado fica muito, muito, muito lindo Então meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Fiz com muito carinho pra vocês São quatro penteadinhos super fáceis Que eu que estou com o meu cabelo curto consigo fazer É claro que vocês também vão conseguir, tenho certeza disso Não se esqueça de dar aquele joinha lindo e maravilhoso que a gente ama De se inscrever no canal Compartilhar com todas as suas amigas e me seguir em todas as redes sociais Pra me acompanhar 24 horas por dia Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!